E aí pessoal, sempre alerta, tudo bem com vocês? Os meus seguidores pediram pra mim fazer um vídeo falando sobre os meus distintivos, qual que eu tenho. E aqui do meu lado eu tenho o chefe Flávio, ele que me ajudou a tirar todos os distintivos e aqui ele tá do meu lado pra me dar um apoio. Sempre alerta pessoal. Então aqui na frente eu tenho a insígnia do aprender, que é relacionada com as atividades escolares, que eu fiz um calendário, tinha atividades extracurriculares, que era dia de aniversário de alguém, semana de prova, tinha semana de prova, aniversário de alguém, dia de escoteiro e dia de futebol. Também eu fazia horário de escola, se tinha dia de prova, algum trabalho. Esse é bem fácil de vocês tirarem, viu pessoal? Esse aqui ó, é bem fácil de tirar. Vocês podem fazer durante a rotina do acês de estudo, tá bom? Que vocês vão conseguir tirar rapidinho, sem sigla. E aqui bem do lado da signa de aprender, eu tenho ação comunitária. A gente fez doação de lácteos pra fazer cadeira de roda, a gente doou material de farmácia, um monte de coisa. E também aqui pessoal, vocês já devem ter os vídeos do Cone Sul, falta pouco pra me terminar, só que a dificuldade é que eu não consigo achar um escoteiro de outro país pra mim, pra gente conversar. Aqui do outro lado, gente, eu tenho a insígnia do recrutador mais três. O distintivo de recrutador mais três, quer dizer que eu recrutei algumas pessoas pra participar do escotismo. Eu, então, aqui no caso, que é recrutador mais três, quer dizer que eu recrutei três pessoas. Aqui no meu braço esquerdo, eu tenho aqui, ó, culinária, nível dois. Culinária, pra me tirar nível dois, eu aprendi a fazer ovo frito, eu fiz salada, um monte de coisa. Aqui também, embaixo aqui do culinária, eu tenho criação de animais domésticos. Lá na Semel, onde a gente fica, a gente teve uma palestra de uma veterinária ensinando, é, cuidado que tem que ter com cada animal. E o resto eu pesquisei aqui também, que aqui em casa eu tenho a minha cachorra, a Uli, e minha coelhinha, Cacau. Esse tem o vídeo tudo aí, viu, pessoal? Vocês entram no canal dele, dão uma pesquisada, tem o dia que ele conquistou, esse distintivo, tá? E o que precisou ser feito. Dá uma olhadinha aí, que vocês conseguem. Aqui, bem debaixo dele também, eu tenho o babá, que eu consegui tirar com a ajuda do meu irmão, né, Felipe? É. Que eu tive a ajuda do meu irmão, que a gente fez um monte de coisa. E também tem que saber os números, se acontecer... Melhor possível. Já não tô te vendo, uai. Já não tô te vendo. E tem que ligar alguns números, se acontecer alguma coisa grave, tem que ligar ou pra polícia, ou pra bombeiro, ou médico. Prevenção ao uso de drogas, pessoal. Prevenção ao uso de drogas, nível 2, babá e criação de animais, também foi nível 2. Prevenção ao uso de drogas, nível 2, foi fácil pra mim, porque lá na minha escola, a gente tinha aula de PROERDE. PROERDE significa Programa Educacional à Resistência às Drogas. Que era a polícia que dava aula de... pra exister as drogas, que dava aula na escola. Aqui do lado eu também tenho Nutrição, nível 3. Nutrição, a gente teve uma palestra de uma nutricionista lá no UNIS. Ela ensinou o que a gente podia comer, o que era saudável, o que não era. E o restante, pra conquistar nível 3, ele fez em casa, tá? Isso. Vocês conferem os vídeos aí também, porque pra chegar ao nível 3, você tem que fazer a maioria dos itens que pede lá. Tá bom? Aqui do lado da Nutrição, eu tenho Pioneiria e Acampamento nível 1. Se eu conseguir passar os dois pra nível 2, eu vou conseguir o distintivo de Explorador, tá gente? Em cima aqui dos dois distintivos, eu tenho o Rádio Escuta, que eu tive a ajuda do chefe Flávio, que ele me ensinou aqui, ó. Ele me ensinou a usar o Rádio Comunicador e o Código Q. E a gente visitou a Rádio. E o Código Q? É... Civismo. A gente desfilou lá com a ESA, a gente desfilou lá com a ESA, lá no Grupo União, lá de Três Corações. E o restante... É, o Civismo, ele participou do evento, né, que foi um desfile cívico, né, e o restante ele teve que pesquisar em casa. É, saber o hino nacional, saber a história da política nacional. Então tem todos os itens listados lá, tá? Esse aqui também é muito legal de fazer, que você conheça um pouco da nossa história aqui. E aqui no braço direito, eu tenho outras insígnias também. Aqui na... Distintivos. É, distintivos. Falei errado de novo, gente. Aqui no braço... Aqui no braço direito... No braço direito... Eu tenho a Astronáutica, que um dia a gente fez atividade em outro lugar lá também. O chefe Marcelo falou pra gente, ensinou a gente, alguns aviões que eles usavam na época da guerra. E também, gente, eu gostei muito de fazer essa pesquisa, que eu descobri o nome do primeiro homem a pisar a lua. Foi o Neil Armstrong, e ele foi junto com outros dois amigos. E ele era o quê, Neil Armstrong? Ele era... Acho que era... Não. Não é. Eu lembro que ele era da América do Norte. Isso, ele é americano e é o quê? Que você também é. Ele era escoteiro, gente. Ah, isso mesmo. Aqui embaixo da Astronáutica, eu tenho tradições indígenas. Eu pesquisei, aí no meu canal também tem um vídeo. Eu pesquisei diferentes tribos e diferentes tipos que eles pintavam o corpo, pra falar sobre diferentes coisas. Também tem um vídeo no canal aí, depois vocês dão uma olhada. Bem legal. Aqui do lado, eu tenho saneamento ambiental, que eu aprendi várias coisas aqui, ó. Aqui também tem. Muito legal, ó. Pera aí. Saneamento ambiental nível 3. Eu visitei a Copasa, tá, gente? Aprendi muita coisa. É, e lá eles aprenderam como que é feito o sistema de trato da água, né? Eles puxam a água do rio, depois eles têm que fazer o sistema todo pra limpar a água. Aqui, gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas também a Astronáutica e tradições indígenas, eu tenho nível 2. Aqui do lado do saneamento ambiental nível 3, eu tenho natação nível 1, que foi quando eu fui lá pra casa da minha tia, e lá tinha piscina. Aí, aproveitando lá, a gente fez algumas atividades de natação, que era nadar de roupa, flutuar. Em cima dele, eu tenho pesca, gente. Eu tenho aí um vídeo no meu canal também, que era pescar. A gente pescou lá no Parque do Novo Horizonte. Pescar e quer mais? Pescar, nossa, gente. E a outra coisa também, que tinha que fazer, ela tava pedindo pra preparar o peixe. Nossa, vocês têm que ver o que eu passei, gente. Em cima da pesca, eu tenho estudos desportivos, que quer dizer, eu aprendi algumas regras de vários jogos, aprendi jogadores famosos também, que era o Pelé, que era o melhor jogador daqui do Brasil de futebol. Do mundo, né? É o rei. Ah, é. E artesanato. Eu lá tinha um item também. Ô, Felipe. Eu lá também tinha um item. Eu lá também tinha um item de fazer, que era pra fazer um instrumento com material reciclável. Eu fiz violão e aí também eu tenho um vídeo. Eu fiz um violão. E a gente também, a gente foi num lugar lá, que era pra... a gente viu um monte de coisa de artesanato. E também, pessoal, eu tô quase tirando o cordão vermelho e branco e daqui a pouco, logo, logo eu vou tirar esse aqui, o verde e amarelo. Logo, logo eu vou tirar o vermelho e branco. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Sempre alerta. Pessoal, se tiver dúvida de alguma coisa, coloca aí nos comentários, né? Se você quiser saber alguma coisa a mais a respeito dos adjentivos que ele tem... Pergunta aí, pode fazer qualquer dúvida. Que a gente vai te ajudar. E se você quiser saber sobre algum assunto também, o chefe Flávio tá aqui, o Pietro, a chefe Priscila, tá aqui pra poder ajudar, tá? Faz a pergunta aí embaixo, que a gente logo, logo faz um vídeo pra vocês. Beleza? Sempre alerta. Sempre alerta. Se inscrevam e deixem o like. Deixem o like, deixem o joinha pra nós. Melhor possível. Sempre alerta.